Amigos aqui do grupo, boa noite, quem tá falando é o Renan. Eu quero comentar com vocês sobre o início das operações do Movimento Brasil Livre pra derrubada do presidente Jair Bolsonaro, que vão se iniciar na próxima semana, tá? Eu preciso de vocês muito ativos. A gente vai ter uma ação muito efetiva na próxima semana, não será a ação com essa turma de Antifa, nem de torcida organizada, vai ser do nosso jeito, no nosso estilo. E a gente vai precisar muito da atuação nos grupos em termos de divulgação. Vocês vão entender o que é na hora certa, mas vamos entrar em campo, tá? Preparem as chuteiras, preparem o short, preparem a camiseta, tá? Vamos tirando a camiseta em termos simbólicos aqui da gaveta. Preparem-se pra atuar, porque chegou a hora de derrubar o presidente da república. Conto com vocês. Ainda não podemos abrir aqui, porque tudo que o Bolsominion quer é saber o que a gente vai fazer. E eles não podem saber ainda, tá legal? Mas a gente vai sabendo... Vocês vão saber na hora certa, quando não será mais possível impedir a nossa ação. Tá bom, galera? Beijos e abraços pra todos. Qualquer coisa, comenta aí nos grupos. Mas assim, peço para os moderadores no seu grupo, divulguem, converse sobre isso. Nós precisamos entrar agora. Agora nós precisamos entrar em campo. A luta contra o Bolsonaro vai subir de nível. Um abraço.